Após eliminar o homem que tirou a vida de sua esposa, um cidadão americano é enviado para um presídio na Rússia e precisa lutar todos os dias para sobreviver. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Nold Hatt, hoje nós recapitularemos a história do filme Hell, A Ira Está Solta, de 2003, então preparem-se e é hora do recap! Kyle e Grey são um casal americano que está passando alguns meses na Rússia por conta do trabalho de Kyle. Grey reclama que seu marido está sempre trabalhando e nunca tem tempo para ela, mas o homem pede que sua esposa tenha paciência, pois logo eles retornarão para sua casa em Louisiana, nos Estados Unidos. No meio da noite, a mulher recebe uma ligação de Kyle e descobre que seu marido já está chegando em casa. Por telefone, ela pede desculpas pela forma como falou com ele naquele dia e de repente as luzes se apagam. Grey consegue religar a energia e Kyle liga para ela novamente. Nesse instante, um homem invade sua casa e ataca a mulher. Ao ouvir os gritos de sua esposa pelo telefone, Kyle se desespera e acelera o carro, sem nem se importar de sofrer um acidente no caminho. Ele escuta sua esposa lutando para se defender e liga rapidamente para a polícia. Durante um embate com Kovic, a mulher acaba tendo seu pescoço perfurado e não consegue sobreviver. Em poucos minutos, Kyle aparece e ao entrar em casa, encontra sua esposa já sem vida no sofá. Nessa hora, o criminoso que invadiu a casa se aproxima por trás dele e o ataca. Em seguida, Kovic foge e Kyle vai atrás dele. O rapaz entra num trem onde avista o maldito criminoso e ambos iniciam um combate. Durante a luta, os dois homens pulam para fora do veículo e Kyle consegue pegar o criminoso. Até o momento em que é arremessado no meio da rua e uma moto passa por cima de seu corpo. Nesse instante, a polícia aparece e Kyle vê seu pior inimigo fugir enquanto ele é algemado. Dias depois, Kovic é levado ao tribunal e o juiz o inocenta de todas as acusações. O advogado de Kyle explica que isso aconteceu porque a família do acusado tem muita grana e comprou o juiz. Antes de ir embora, Kovic debocha do americano, que decide fazer justiça com as próprias mãos. Kyle rouba a arma de um dos policiais de plantão e a descarrega no corpo do criminoso. Após passar pelo julgamento, Kyle é enviado para a prisão de Kravavi, junto com vários outros criminosos russos. Quando chegam na penitenciária, os prisioneiros são posicionados em fila indiana e logo já recebem uma lição. Bem na frente deles, há um homem que tentou fugir do presídio e foi capturado. O general então afirma que eles podem tentar escapar, mas precisam estar preparados para sofrer as consequências. Os recém-chegados retiram todos os seus pertences e os policiais logo separam o que vão roubar. Tolique ordena que Kyle entregue sua aliança, mas o homem se nega a fazer isso. O policial então o ataca e em seguida rouba o anel. Agora a única coisa que Kyle possui é uma pequena foto de sua esposa. Após se despir de todos os seus objetos pessoais, os presos têm suas cabeças raspadas e tomam um banho. Em seguida, eles são levados para uma cela coletiva e apresentados aos seus novos aposentos. Antes de dormir, Kyle olha para a foto de sua esposa e sua mente é invadida por belas recordações. Algo totalmente diferente de sua realidade. No meio da noite, Billy Cooper é arrastado para fora de sua cela e preso em outra sala juntamente a Andrei, onde vive a maior violência que já sofreu em sua vida. Na manhã seguinte, os presos são levados para o pátio e Kyle avista o jovem Billy completamente ferido. Em seguida, ele vê Andrei debochando da situação e se lembra da atitude de Kovic após ser inocentado pelo tribunal. Nesse instante, o americano é tomado por uma grande fúria e ataca o demente. O duelo só chega ao fim quando Tolique decide interferir e Kyle é levado para a solitária. Chegando lá, ele se depara com um esgoto escorrendo pelo chão e percebe que aquela será sua casa pelos próximos dias. Diante daquele fedor intenso, o homem não consegue se alimentar e sua comida é devorada por formigas. Cada dia que passa, suas esperanças de voltar para casa diminuem e, por fim, ele opta por acabar com a própria vida. Porém, ao tentar cumprir seu objetivo com retalhos de seu uniforme, o tecido se rompe e ele não consegue concluir o seu plano. Mesmo assim, Kyle não desiste e bate sua cabeça contra a parede de pedra, mas apesar de perder muito sangue, ele continua vivo. De repente, uma mariposa invade o local e, ao ver o inseto, sua mente é levada para o dia em que uma mariposa entrou em sua casa. Quando se lembra de Grey, o homem recupera suas forças e decide continuar lutando. Ele percebe que há outro prisioneiro encarcerado na cela ao lado e se apavora a ouvir os gritos daquele homem. Na tentativa de acalmá-lo, Kyle dá alguns socos na parede, como se dissesse ao desconhecido que ele não está sozinho. Após vários dias sem comer, o americano está totalmente enfraquecido e mal consegue ficar de pé. Porém, quando a mariposa pousa em seu prato, ele decide se alimentar e lutar por sua vida. Ao sair da solitária, Kyle é levado para uma nova cela e Tolique o aconselha a ter cuidado, pois o detento 451 eliminou seus três últimos colegas de cela. Naquela noite, nenhum dos dois presidiários diz uma única palavra e o detento age como se Kyle não existisse. O que deixa o americano ainda mais desconfiado. Após um longo dia de trabalho, os presos fazem uma breve pausa para o almoço e Kyle se deita na grama por alguns minutos para descansar. Logo em seguida, um dos militares o acorda para retornar ao trabalho e seu grupo só volta para a penitenciária no fim do dia. Chegando lá, ele recebe a visita de seu cunhado, que vai até o presídio para dar notícias a respeito do funeral de Grey. O corpo da mulher já retornou para a Louisiana e finalmente pôde descansar em paz. Na manhã seguinte, os prisioneiros se reúnem no pátio e Andrei, que estava jogando basquete com seus parceiros, arremessa a bola na direção de Kyle. No entanto, ele erra seu alvo e acaba arrumando problema com outra gangue russa. Antes que uma briga sangrenta comece, Tolique aparece e dá um fim na discussão. No canto do pátio, Kyle vai falar com Billy e pergunta o motivo do jovem ter sido preso. O rapaz então explica que estava viajando e conheceu uma garota. Certa noite, eles estavam bebendo e ela bateu o carro, causando a destruição de um restaurante. Apesar de não estar no volante, Billy foi condenado a cumprir 18 meses de prisão. Nessa hora, Malakai aparece e conta que viu o caso de Kyle no jornal. Em seguida, parabeniza o homem, dizendo que Kovic mereceu ser eliminado. O americano percebe que Malakai está há muito tempo na prisão e aproveita para conseguir algumas informações. Kyle descobre que Andrei pertence à máfia russa e suborna os guardas para conseguir o que quiserem naquela prisão. Naquela noite, Kyle tem pesadelos com o dia em que sua mulher foi eliminada e começa a gritar. De repente, o detento 451 usa suas mãos para sufocá-lo e ele começa a se debater na cama. Quando seu colega de cela estava quase sem ar, o presidiário o solta e Kyle se levanta assustado. Então, o prisioneiro ordena que ele fique em silêncio. No café da manhã, o americano é surpreendido pela chegada de Andrei, que após cuspir em seu prato, ameaça Billy. O rapaz tenta reagir, mas é impedido por Markle. Mais tarde, no pátio, uma luta está agendada para acontecer entre Andrei e outro detento. Tanto os prisioneiros quanto o próprio general apostam em quem eles acreditam que será o vencedor. O duelo se inicia e Andrei logo derruba seu adversário. Após uma sequência de golpes violentos, o mafioso dá uma joelhada em seu oponente e o faz perder a consciência por alguns segundos. A essa altura, a luta já está ganha, mas Andrei continua atacando o cara sem nenhuma piedade. O combate só termina quando o general dá a ordem para que Tolik pare a luta. Os detentos são levados para mais um dia de trabalho no campo e Zarik, sem nenhum motivo aparente, inicia uma briga com Kyle. Os dois homens se enfrentam enquanto os guardas apenas observam, sem fazer absolutamente nada. Kyle tenta fugir da luta, mas os parceiros de Zarik o empurram de volta. Em seguida, ele é derrubado no chão e os covardes se unem para pisoteá-lo. Após levar uma baita surra, o americano é levado de volta para a penitenciária e acaba indo para a solitária mais uma vez. Sempre que está lá, ele bate na parede na tentativa de se comunicar com o cara da cela ao lado e escuta o desconhecido urrar de forma assustadora. Dessa vez, Kyle fica naquele lugar por vários dias e a única coisa que o conforta são as doces memórias dos bons momentos que viveu ao lado de Grey. Quando finalmente é retirado daquela vala, ele avista um banquete sendo levado para um prisioneiro da cela ao lado e se pergunta quem é aquele cara. Ao retornar para o pátio, seus colegas mal conseguem reconhecê-lo, pois o homem está barbudo e com um semblante completamente apático. No refeitório, durante o almoço, Kyle recebe mais uma ameaça de Andrei, mas dessa vez, decide revidar. Ele então se levanta e caminha até o seu inimigo. Apesar do medo, Kyle acerta um soco nele e os dois começam a lutar. O americano estava em vantagem até que os parceiros de Andrei se unem para atacá-lo. A briga chega ao fim quando os guardas aparecem e Tolick leva Kyle novamente para a solitária, que já se tornou sua cela oficial. Sozinho naquele buraco escuro, Kyle tem muito tempo livre e aproveita para fortalecer o seu corpo e sua mente. Os demais detentos estão trabalhando no campo, quando um dos carros da polícia causa uma grande explosão ao passar por uma mina. Billy então aproveita essa distração para fugir e Marco o acompanha. A dupla é flagrada e os guardas começam a atirar, mas somente Marco é baleado e acaba morrendo. O rapaz continua fugindo e atravessa um lago repleto de lama na tentativa de passar despercebido. Porém, não demora muito até que os militares consigam encontrá-lo e Billy é capturado. Quando retorna para o presídio, o jovem é colocado novamente em uma cela com Andrei e sofre com terríveis ataques. Ao sair da solitária, Kyle continua trabalhando para aumentar sua força e habilidade de luta. Seu colega de cela escreve em seu diário, enquanto o vê treinando durante dia e noite. Os policiais o observam no pátio e ao perceber sua evolução, Tolick planeja mandá-lo para uma luta. Seu primeiro duelo será contra Andrei, seu maior inimigo naquela penitenciária. Quando a luta se inicia, o americano é derrubado diversas vezes por seu adversário e todos acreditam que ele será eliminado em batalha. Kyle leva diversos golpes na cabeça e está prestes a perder a consciência quando Andrei puxa suas pernas e o arrasta até que ele se choque contra uma pilastra. O duelo já estava praticamente vencido, no entanto, a fúria de Kyle o faz reagir e com um chute, ele consegue derrubar seu adversário. Em seguida, o americano pula em cima do corpo de Andrei e morde seu pescoço com toda sua força. Os militares se reúnem para separar os dois, mas é tarde demais, pois Andrei perde muito sangue e acaba morrendo, causando a alegria de muitos detentos. Depois disso, Kyle não sai mais dos ringues e se torna um dos melhores lutadores de todo o presídio, o que deixa os militares muito felizes porque eles ganham bastante dinheiro com suas apostas. Em sua luta contra Zarik, Kyle não leva um único golpe e facilmente consegue derrotar seu oponente. Após levar o mata-leão, o homem desiste e Kyle se levanta. Porém, Tolik ordena que ele finalize a luta e o americano é obrigado a chutar a cabeça de Zarik para deixá-lo inconsciente. O detento 451 observa tudo de longe e sente pena de seu parceiro de cela, pois ele se submeteu a jogar o jogo sujo que impera naquele lugar. Naquela noite, Kyle repensa seus atos e decide que não irá mais lutar. Após cortar o cabelo e raspar sua barba, ele se dirige para sua cela e na manhã seguinte, Paul vai visitá-lo novamente. O homem afirma que está fazendo de tudo para tirar seu cunhado da cadeia. No entanto, Kyle afirma que não quer mais ter esperanças e pede que Paul o esqueça. Billy já não aguenta mais viver naquele lugar terrível e planeja uma nova tentativa de fuga. Ele conta com a ajuda de Malakai para conseguir uma chave e vai se despedir de Kyle antes de partir. Em seguida, enquanto os detentos assistem a um show de música ao vivo, Valia aparece e se apresenta como o novo adversário de Kyle. Durante a noite, Billy aproveita que todos os militares estão em festa para comemorar o dia da independência russa para colocar seu plano em ação. Porém, quando ele pega o alicate que pretende usar para cortar as grades, um grupo de guardas aparece e consegue capturá-lo. Tudo isso porque Malakai traiu o rapaz e contou para Tolik sobre sua tentativa de escapar. Como recompensa, ele recebeu algumas caixas de remédio e o detento 451 descobriu toda a traição. Naquela noite, Billy recebe a visita de Valia em sua cela e, mais uma vez, sofre as mais terríveis violências. Na manhã seguinte, quando os detentos saem de suas celas, Kyle encontra Billy muito ferido no chão. O rapaz lutou até a morte para se defender de Valia e, antes de partir, pede que seu amigo não permita que aquele lugar o transforme em algo que não é. Finalmente, chega o dia de Kyle e Valia se enfrentarem. Porém, em vez de atacar seu adversário, o americano se abaixa e decide não se mover. Mesmo quando é brutalmente atacado, ele não sai do lugar, o que deixa Valia ainda mais furioso. Então, Tolik se aproxima do prisioneiro e ordena que ele lute. Caso contrário, sofrerá graves consequências. No entanto, Kyle afirma que não participará mais daquele jogo sujo. Sendo assim, o homem é retirado do ringue e, à noite, tem seus braços algemados em uma pilastra de metal. Tolik afirma que ele só poderá sair dali quando decidir lutar. Apesar de fraco e faminto, Kyle se recusa a voltar atrás com sua palavra e permanece de pé por vários dias abaixo do sol escaldante. Malakai não sabe sobre as intenções do detento 451 e consegue uma garrafa de álcool para ele em troca de dinheiro. O que o traidor não imaginava é que aquele líquido seria usado para eliminá-lo. O prisioneiro, então, afirma que está vingando Billy e pergunta como o homem foi capaz de trair o seu amigo. Malakai, então, explica que teve que fazer isso para sobreviver, pois só assim os policiais entregariam a ele os remédios que precisa. No entanto, essa desculpa não é suficiente para sensibilizar o detento. E ele ateia fogo no maldito traidor sem nenhuma hesitação. Enquanto olha para o corpo em chamas, o homem se lembra do motivo de ter ido parar naquele lugar. Quando ainda era jovem, ele foi vítima de violência por seu professor e incendiou o seu quarto para se defender. Desde então, está preso e tomou para si a responsabilidade de fazer justiça naquele lugar. Com o passar do tempo, todos acreditam que Kyle está condenado a perder a vida, pois não importa o sofrimento ao qual ele é submetido, o homem continua firme em sua decisão. Sua escolha de não lutar contra seus colegas inspira outros presos, que também decidem não participar de mais nenhum duelo. Como não são capazes de punir a todos, os militares perdem seu poder e as lutas chegam ao fim. Quando estava prestes a morrer por inanição, Kyle recebe a visita do espírito de sua esposa, que dá a ele um pouco mais de força para continuar vivendo. O general pretende usar o americano para dar uma lição aos demais presidiários e o leva para a enfermaria. Após tratar seus ferimentos, Kyle é levado de volta para a solitária e se comunica novamente com o homem que está do outro lado da parede. Quando retorna para sua cela, ele é surpreendido com a chegada de Milek. O homem parece um zumbi gigante que está desesperado à procura de sua presa. Assim que o monstrengo é solto, ele corre atrás de Kyle e o derruba das escadas. Enquanto o americano é arremessado para todos os lados, seu colega de cela ora para que ele não morra e os militares assistem ao ataque com um sorriso no rosto. Ao tentar fugir, Kyle acaba sendo pego pelo pescoço e quando estava prestes a perder o fôlego, começa a bater numa porta de metal que está ao seu lado. Imediatamente, Milek o solta e Kyle descobre que aquele é o cara com quem ele estava se comunicando durante todo o tempo em que esteve preso na solitária. O gigante então se aproxima de seu amigo e Tolick ordena que eles voltem a lutar. Enquanto o policial aponta uma arma para a dupla, os prisioneiros se rebelam e começam a fazer um protesto pelo fim das lutas. Quando Tolick vai atirar no americano, Milek pula em cima dele e o ajuda a combater os guardas. Antes de cair no chão, o homem destrói a porta de uma das celas e uma rebelião se inicia. Em seus minutos finais, Milek segura a mão de seu amigo e Kyle permanece ao lado dele até o seu último suspiro. Em seguida, vai até a sua cela para libertar seu companheiro. Naquela noite, todos os prisioneiros conseguem se libertar e entram em um combate violento com a polícia. Enquanto os dois grupos brigam entre si, Kyle e o detento 451 se afastam da zona de guerra. E o careca revela que sabe um jeito de sair daquele lugar. A dupla então retorna para sua cela e o detento retira um conjunto de papéis que estavam escondidos dentro da parede. O homem conta que registrou todas as eliminações e violências que aconteceram naquele lugar nos últimos 20 anos. E entrega os documentos para Kyle. Por fim, o careca diz que, para o seu plano funcionar, é necessário que seu parceiro participe de uma última luta. Naquela noite, um guarda e sete prisioneiros morreram. E os que sobreviveram ficaram totalmente trancafiados por duas semanas. Quando são liberados de suas celas, Kyle consegue uma luta contra Valia. E independente do resultado, o general ordena que Tolick se livre dele. Para não correr o risco de que o americano cause mais problemas. Naquela última luta, Kyle dá o seu melhor, pois sabe que precisa sobreviver para sair daquele lugar. Quando percebe que está perdendo o duelo, Valia pega uma lâmina que estava escondida em seu sapato. E parte para cima de seu adversário. Porém, Kyle consegue desviar do ataque. E outro prisioneiro acaba sendo ferido. Após se livrar da arma, o americano finaliza a luta batendo a cabeça de seu oponente em uma haste de madeira. Depois da luta, o americano é algemado e levado até um veículo. Porém, ao chegar lá, os policiais são atacados pelo detento 451. E Kyle tem a chance de atirar na cabeça de Tolick. No entanto, ele decide deixá-lo viver. E ordena que o homem abra suas algemas. Em seguida, pega sua aliança de volta e derruba um veículo em cima das pernas do demente. Que acaba desmaiando de dor. Depois disso, Kyle veste um uniforme policial. E seu parceiro entrega a ele as chaves de um dos veículos. O detento afirma ter uma missão a cumprir naquele lugar. E decide não ir embora. Então, entrega os documentos nas mãos de seu amigo. E pede que ele repasse aqueles relatos para as autoridades. Enquanto Kyle tenta atravessar os portões sem ser descoberto. O prisioneiro vai até a sala do general para acertar contas com ele. Após deixar aquele lugar infernal, Kyle cumpre a promessa que fez ao seu amigo. E três meses após a sua partida, a prisão de Kravavi é fechada. É galera, será que Kyle finalmente conseguirá voltar para o seu país? Ou os russos ainda darão um jeito de prendê-lo novamente? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho